Como é que tá a movimentação por aí? É véspera de feriado, tem operação das polícias rodoviárias rolando. Conta mais pra gente, Moisés. Olha, Rodrigo, estamos aqui na BR-470, na altura do bairro Fortaleza, bem aqui nas margens da rodovia. O Lucas vai mostrar a imagem ao vivo aqui. Nesse momento o trânsito tá bem tranquilo aqui na região. Rodrigo, mas não deve ficar assim, né? Porque véspera de feriado, feriado prolongado, a gente sabe que o movimento é bastante intenso. Então, por isso, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a zero hora de hoje, quarta-feira, a Operação Corpus Christi 2022, que vai até aí às 23 horas e 59 minutos de domingo, dia 19 de junho. Serão cinco dias de fluxo intenso de veículos nas rodovias, fator aí que pode contribuir para a ocorrência de acidentes na BR-470, principalmente, né, Rodrigo? Mais dez policiais rodoviários federais vindos de outros estados já estão aqui no nosso estado de Santa Catarina para aumentar, então, a presença policial nas rodovias federais. O objetivo, claro, é prevenir condutas que aumentam o risco, principalmente, de graves acidentes. Agora a gente confere algumas dicas importantes repassadas pela Polícia Rodoviária Federal. Entre navegantes a Indaial, a 470 é uma rodovia em obras, na maior parte, ainda de pistas simples. Já temos alguns trechos duplicados, mas com muitos desvios e sinalização provisória. O motorista tem que ter muito cuidado, principalmente à noite. Já na 470, trecho do Alto Vale do Itajaí, há muitas curvas, poucos locais de ultrapassagem e duas serras íngremes de curvas fechadas, a de Ibirama e a da Santa, em Pouso Redondo. Motorista, respeite as leis de trânsito e ajude a PRF a diminuir essas estatísticas. A gente tem os números aqui da operação do ano passado, 2021, foram 139 acidentes nas rodovias federais, sendo que 143 pessoas ficaram feridas e 14 morreram no local. A Polícia Militar Rodoviária também inicia nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi e temos números também da operação do ano passado nas rodovias estaduais aqui do nosso estado. Na mesma operação, aconteceram 95 acidentes, sendo 51 com vítimas e 44 sem vítimas, envolvendo 157 veículos, causando ferimentos em 72 pessoas e 4 mortes. Então, é muito importante que o motorista fique atento, já que estamos aqui na BR-470, né, Rodrigo? Principalmente nesse nosso trecho, que vai de Navegantes até o Alto Vale, um pouquinho mais pra cima ali, porque tem muito buraco na rodovia. A gente vem chamando a atenção aqui de todos os telespectadores durante duas semanas, praticamente, que a situação aí pra quem trafega pela 470 não é das melhores, né, Rodrigo? Nada das melhores, né? Olha a quantidade de caminhões aí transitando na 470. Tenho certeza que muitos que estão nos vendo agora vão deixar de viajar no feriadão por causa do estado da 470. Tem acompanhado as notícias aí, sabe da buraqueira, sabe que é perigoso, né? Andar de noite, de madrugada, não tem como. Mesmo com os trabalhos do Denit, ainda continuam, né, muitas irregularidades, buracos, ainda crateras.